Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os novos monstros que deveriam existir aqui no Minecraft. Como, por exemplo, esse daqui, mano. Que é basicamente uma múmia escorpião. Galera, olha que negócio da hora, mano. Já imaginou encontrar um bicho desse na pirâmide do deserto? O negócio ia ser muito legal. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Vilei, pessoal. Já que eu comecei por esse mob daqui, vamos começar por ele mesmo. E no caso, é a múmia escorpião. Olha que da hora, mano. E parece que ele faz barulho de zumbi, cara. Não entendi muito bem, não. Eu acho que esse mob, cara, deve ser encontrado no deserto, tá vendo? Até pela cor dele, eu tô achando. Só que bora ver o que ele dropa. E, mano, que movimentação incrível, pessoal. Eu vou pegar aqui alguma coisa do mod. Tem aqui uma espada de experiência. Vamos bater ela com a espada aqui. Pera aí. Vem, vem. Beleza. Faz barulho de zumbi, cara. Que nada a ver, mano. Ó, pera aí. Só mais um hit. E vai. Beleza, morreu. Dropou. Foi nada, mano. O que é isso? Será que esse aqui vai dropar alguma coisa? Ó, vamos ver. É, galera. Eu acho, cara, que ela não faz nada. O que será, cara? Como será o ataque dela em cima de mim? Vem. Oxi. Mano, olha que da hora, galera. Isso aqui se movendo, cara, o rabinho do escorpião. Eu pensava que ele ia me deixar envenenado, mas ainda bem que não deixa. Vamos só correr aqui rapidão e vamos entrar no modo criativo. Tá chegando rápido. Beleza. Eu tô aqui seguro agora. Mano, que movimentação. Da hora, cara. Só que eu não posso demorar muito. Não. Ah, deu pra alguma coisa agora aqui, ó. Dropou papel. Que nada a ver, pessoal. Mas, enfim. Vamos pegar aqui agora outro mob, cara. O mob que eu vou pegar vai ser esse aqui, que é o Crawler. Eu não sei nem como se pronuncia isso. Mentira, pessoal. Mentira que o Crawler é só outro tipo de aranha, mano. Mas olha que aranha esquisita, pessoal. Peraí, pessoal. É impressão minha, cara, ou essa aranha tá usando uma armadura? Olha isso. Será que é isso mesmo? Olha pra isso. Que aranha esquisita, cara. As patas dela tão muito pra frente, pessoal. Tá vendo aqui, ó. As patas tão muito pra frente e tal. E será que ela me ataca de dia? Eu tô com medo disso, mano. Ah, não. Ela me ataca. Não, ela corre muito. Ela corre muito rápido. Que isso, velho. Ela corre muito. Pessoal, ferrou. Vai rápido. Beleza, consegui ser mais rápido aqui. Mano, que aranha esquisita é essa, velho? Ela dropou aqui. Ah, galera. Ela dropou uma linha de prata. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Sério, essa aqui eu achei interessante. Bora ver. Esse aqui eu achei legal agora. Que é o peixe monstro. Vamos colocar o peixe monstro aqui. Será que é aquele peixe do Procurando Nemo que tem uma lanterninha na cabeça? Nossa, não. Tá maluco. Mano, olha esse peixe. Velho, tá maluco. Mano, que negócio fio é esse, cara? Ele tem até um bigodinho aqui, ó. Parece até aquele boneco do League of Legends do Tanquenshi. Que isso, cara? Ó, vamos... Uxi. Uxi. Mano. Olha a movimentação dele, cara, quando recebe dano. Ué, o que ele dropou? Galera, ele dropou foi nada. Cara, que da hora, mano. Ele fica caindo pro lado. Tá vendo aqui, ó? E essa espada aqui, quando você bate, ela dura pra XP e é automaticamente pra você. Olha isso. Mano, que peixinho esquisito, cara. Ele dropou alguma coisa aqui, ó. Ele dropou atacar carne de peixe monstro. Muito obrigado. Eu não quero isso, não. Eita. Galera, eu vou pegar logo aqui alguns e vou deixar logo aqui no inventário, tá? Pra não demorar muito, tá? Falta esse, 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 esse e mais esse. Tá. Só faltam esses aqui. Isso aqui agora é uma piranha de prata. Mano do céu, que isso? Que isso, cara? Parece um afogado roqueiro segurando uma guitarra. Mano, olha isso. Isso é uma piranha, pessoal. Então, peraí. Se eu entrar no modo survival aqui... Será que eles arremessam isso em mim? Não é possível não, né? Eu vou tentar bater em mim, correto? Ai, meu Deus do céu. Chega muito perto. Mano, mano. Peraí, galera. Isso aqui tá um pouco perigoso. Eu vou pegar aqui pra mim, cara, umas maçãs douradas, velho. Antes que eles cheguem muito perto. Golden apple. Beleza. Tá, vamos deixar aqui as maçãs douradas aqui. Eu quero ver, cara, se eles dão muito dano. Tá, vamos ver, pessoal. Eita. Ah, não, velho. É muito dano, galera. Eu pensava que não era tanto dano assim, não. E agora, velho? Eu não tenho que morrer. Tenho que pegar os itens de volta. Ah, velho. Não sabia que eles eram tão fortes assim, não. Ó, beleza, pessoal. Aqui eu deixei um baú, cara. E o último que eu mostrei foi esse daqui, né? Vamos pegar tudo de volta aqui, então. Maravilha. Vamos lá. Ah, esse aqui eu também já mostrei, né? Aqui é o escorpião. Vamos deixar aqui. Beleza. Ó, esse aqui agora é o zumbi crawler. Ué? Que? Eita. Ah, não. Ah, não, velho. É muito dano, pessoal. Que isso, velho? Que isso? Pessoal, é o zumbi que se rasteja, mano. Agora que eu vim entender. Cara, que agonia, que agonia. Vai comer maçã, comer maçã. Velho, ele dá muito dano. Esse zumbi dá muito dano. Galera, olha isso, mano. É aquele zumbi do Walking Dead, cara. Que fica se rastejando atrás de você. Cara, que esquisito, mano. Que esquisito. Olha ele me seguindo. Ele corre muito rápido. Ele corre mais rápido que o zumbi, cara, que não se rasteja. Que negócio é esse? Ó, beleza. Finalmente, ele parou de me seguir. Mano, isso aqui dá muito medo, cara. Que que é isso? Não, eu acho que eu peguei tudo de volta, né? Também tem aqui o bull. Ah, não. Não, não, não. Mentira que vai dar uma chifrada em mim, mano. Ah, não. Pessoal, o boi mexe comigo também, velho. Estava até no Instagram, foi o dia desse. O ano do boi. Que isso? Mas, galera, esse zumbi aqui me deixou com medo, cara. Olha isso, mano. Ele corre muito rápido. Ele corre muito rápido, velho. Tem um boi dando uma chifrada em mim aqui? Pera aí, mano. Eu tenho que entrar rápido no criativo? Eu vou deixar aqui no passivo que esses caras sumirem. Isso aqui é muito piritoso. Galera, o que é isso, mano? O zumbi que se rasteja, cara. Sério, isso aqui dá muito medo. Ó, também tem aqui o glow bug. O que é bug? Ah, não. O que é isso, velho? Será que isso aqui é um besouro, pessoal? O besouro que brilha? Que tal o nome glow e bug? Eu acho que é um besouro. Aí vai dizer que esse bicho mexe comigo também, mano. Calma aí que agora eu quero descobrir. Ah, não, pessoal. Mentira, mano. Tá os besouros me seguindo, velho. Que isso, cara? Não, 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 pior que ele faz muito barulho. Tem que colocar aqui pra eles sumirem. Engraçado, cara, que o boizinho, ele não some quando tá no Pacífico, né? Mas, mano, que barulho chato, cara, esses bichinhos fazem. Vamos jogar fora aqui, então. Ih, pessoal, essa aqui deve ser braba. Aqui, no caso, é a aranha rainha. Ó, vamos colocar ela aqui no... Mano, que da hora, cara. Pessoal, olha essa... Mano, mano, olha a boca dessa aranha. Galera, ela tem aquelas presas aqui, ó, de lado, mano. Que aranha na vida real tem? E como ela é rainha, ela tem aqui, ó, uma coroinha de rainha, mano. Não, não, não. Incrível. E, cara, por isso... Ó, tá vendo aqui essa... Nossa, ela spawnou aranha. Ela spawnou aranha. E tá vendo que ela tem um buraquinho aqui, ó? É por onde ela deve soltar teia. Eu acho que ela deve cuspe teia na gente. Galera, vamos equipar aqui, mano. E bora batalhar com a aranha, velho. Ó, vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Nossa, vou pegar essa espada aqui, então. E vou pegar alguma armadura, mano. Tá, vou pegar essa armadura aqui. Pessoal, a briga vai ser feia, cara. Vamos ver. Ó, me equipei toda aqui agora. Beleza. Tô com as maçãs douradas. E vamos tretar com a aranha rainha, galera. Vai começar. Vai começar, pancadarinha. Eita, preula. Vem, vem. Nossa, tá muito dano, tá muito dano, muito dano. Não, 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 não. Não, não. Mano, ainda bem cozinha com minha maçã. Pera aí. Vem, vem, não, vem, não. Fica aí, fica aí. Ah, não. Ah, não, pessoal. Ela é muito forte, mano. Velho, que armadura da hora. Cara, eu não sei como é que eu vou ganhar disso aqui, não. Ela tá me seguindo. Ó, pra isso. O cara expulou até a aranha mais forte. Não tem como não. Não tem... Ah, não, 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 não. Mano, mano. Pera aí, pera aí, pessoal. Rápido, rápido. Cara, eu tenho que matar ela no criativo pra ver o que ela dropa. No survival, mano. Isso aqui não tem como. Eu vou ficar batendo nela aqui, então, até ver o que ela vai dropar. Ah, tá. Será que eu não consegui bater nela no modo criativo? Tá, vamos ficar batendo nela aqui, então, até ela morrer. Ó, beleza. Falta bem pouquinho aqui. Vamos lá. Beleza, morreu e... Nossa, galera, que da hora. Ela dropa uma espada, mano. Que é a espada 16 de ataque, galera. Que da hora, mano. Como essa aranha aqui é um boss, então ela dropa uma coisa muito boa. Sério, isso aqui eu achei incrível. Então tá, essa aqui já foi. Só faltam dois, pessoal, que é o búfalo da caverna. Ué, pera aí. Eu acho que ele é bem parecido com o outro. Só muda que ele tem o olho vermelho, então não mudou muita coisa. E também o zombie spawner. Galera, que... Mano do céu. Olha esse zumbi andando. Que da hora, mano. Galera, parece que ele tá com radiação, esse zumbi, alguma coisa. Será que ele invoca outro zumbi? Eita! Que é isso? Isso... Nossa, galera, os boi me seguindo. Olha os boi me seguindo. Não, não. Pera aí. Rápido, rápido. Criativo, criativo. Galera, esses boi aqui correm muito, cara. E, mano, eu adorei a movimentação desse zumbi. Pra isso. Ah, ele só dropa carne e pôr aqui também. Mas, galera, que da hora, mano. Ele dropou uma coisa diferente? Tá, não dropou nada. Mas, cara, que da hora que esse zumbi. Sério, eu adorei aqui esse mod, mano. Então, pessoal, esses aqui, né, foram os novos mobs que deveriam existir aqui no Minecraft. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like pra eu saber. E também se inscreve no canal. Porque a meta é 1 milhão até o final do ano, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!